Seu Assume, voltamos com 12 histórias. Fala, parasita da classe! Ih! Ih! Tá feliz? Eu tô, mas não sei quanto. O nosso convidador de L.B. Baleck Sanders. Uau, uau, uau. Algo com os pidentes agora sem querer. Vou perder gol. Troca o copo. Troca o copo. Troca o copo, não. Ele não merece? Não. Não merece. Não, seu Jericó, não. Botão com fogo. Não. Chame, chame o Jericó. Seu Jericó... Não, chamar-se com o espledor. O magnífico. E com vocês. Seu Jericó, o magnânio. Estupeio. Meu professor. Uma alma incrível. Troca o copo. Com vocês, seu Jericó. Chega, rapaz. Chega. É, não. Pois, é bom. Eu precisava comentar. Nós estávamos lá fora falando. É a indústria do fake news. Beba com o pé de boca. Aqui, não. Tu conseguiu mesmo, cara. Não, foi sem querer. Beba essa desgraça, não, seu Jericó. Beba. Não. Pô, já pegou a doença. Ih, já pegou. Coitado. Jericó. Tá fedendo a místia aqui? Não tá fedendo a místia? Tá sentindo cheio de místia? Faz tempo, faz tempo. Tá fedendo a místia? Aqui é místia e peio com força. Nesse cantinho aqui, olha. Cheio de místia. Enfim. Mijo de gato. Jericó. Não sei por quê. Eu sento cheio de místia. Qual é a bebida? Tá com a misera sem a bebida de mim. Não. Enfim. Jericó é meu amigo de comédia. Tá aqui no armazém. Quais anos você tá aqui comigo, Jericó? Quantos anos? Aqui é armazém. Quatro anos já. Quatro anos aqui no armazém. Quatro anos no armazém. Nesses quatro anos aqui já rolou intriga, confusão, facada, quase facada, semifacada, voação de cadeira. Só quatro anos. Nesses lugares aqui. Agora me diga. Histórias de bastidores que só nós sabemos. O Jericó, ele é ex-corno. Eu não sei se existe essa palavra. Existe? Ex-corno é corno. Ex-corno é corno. Ele é corno. Eu não sabia. Deixei pra te contar aqui na hora. Ex-corno. Existe sim. Existe. Viciado em tadalafila. Com quem? Remete pra subir o pau. Ele é viciado. Ex-corno viciado em tadalafila. Existe. E já a próxima. E já a próxima. Caramba. Ó, você é ex-corno viciado em tadalafila? Ele é ex-corno? Mas eu nunca tomei nada pra subir o cacete, não, meu filho. É que é madeira e dá engana. Ó, vamos voltando aqui, ó. Não, tá bom. Ex-corno viciado em tadalafila e broxou com a bailarina do Faustão. Aí não tá com a miséria, não. Aí não tá com o cancão, não. Tomando esse negócio e... Não, não, não. Não, é porque ele não tomava. Ele tava sem? Eu tava puro. É. Ele tava limpo. Sim. Ele tava sem nada no organismo. Mas eu não consigo lhe perdoar, não. Você quer começar por onde? Não, você já fudeu. Pela bailarina, cuida. Pela bailarina. Pela bailarina. Vamos saber como é que pode... Vamos broxar o imbroxável. Porque broxar também é da gente e é normal. Não. É sim. Por isso que leva a goia. Não, não. É normal, é normal. Não. Nunca fui caralho. Que conversa, rapaz? Que conversa, rapaz? Você nunca broxou, rapaz? Que conversa com a minha mulher? Eu tô com a miséria no meu coro, rapaz? Você nunca broxou, rapaz? Você é doido? Eu vou ficar dando lado pra negócio de levar a ganha, rapaz? Eu vou trazer tua mulher aqui. Traga Stephanie aqui pra ela dizer. Stephanie, é pomba ou não é pomba? É o quê, rapaz? Galera aí no Faustão. Conta-se na história de essa broxada. Eu tava participando... Não fala nomes! Não, não. Não pode. Não pode. Eu tava participando da competição do Faustão. Do Quem Chega Lá. Do Quem Chega Lá. E aí eu fui até a semifinal. Então eu acabei pegando amizade com o elenco do Faustão. E o elenco do Faustão é o balé, né? É interessante. É interessante. E aí resolvam. Na final eu perdi e eu tava indo embora. A bailarina morava perto do condomínio onde eu morava. Eita sorte da miséria. E aí ela ofereceu carona, cara. Ok. É real, é real. Ela tava dirigindo? Ela tava lá, tinha carro. Ela ofereceu a carona pro senhor? É, é. É do Projac até o bairro que eu morava lá em Jacareta. Não fala o bairro não, eu vou descobrir. O povo aqui é perverso. Oxe, cara. É verdade. É, aqui nós é. Porque só dele falar eu já tô me animando. Porque eu tô pensando num negócio. E aí? E aí? E aí? Tipo, não é legal falar. Ah, é bom? Eu gosto, eu gosto. É, mas tá sendo constrangedor pra ele. Você consegue falar? Você consegue falar? Pimba mole, sapato. Quantos anos faz isso? Pimba mole, sapato. Dez anos. Vamos, pica frouxa. Fala, pomba mole. E aí o que aconteceu? Eu tava com ela, ela pegou e ofereceu pra subir. Subir aonde? No apartamento. No teu? Não, no apartamento dela. Ah. Taca a camisa. Taca! Me leva pro fogo. Quero também esse negócio aí. Tá, tá. Um dia você vai, um dia você vai. Eu odeio. Eu não gosto nem com o seu casado. Vai, entra com tudo. E aí? Não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. E aí? E aí? Tipo, eu já tava amigo. Porque foram dois meses participando da competição. nesse período esses dois. Mas como é que é isso? A mulher vai dar crônomo sem fora. Vamos entrar no meu apartamento. Já era amigo. Já tava lá. Ela perguntou. Ela perguntou. Ah, vó. Quer subir? Ela disse? É. Olha como eu tô contente. Tô contente. Quer subir? Comer alguma coisa? Ah! E aí? Eu falei. Eu quero comer alguma coisa. Sim! Sim! Mas nesse momento eu já sabia que eu comei o brinquete dela. Não tá a camiseta! A gente sente, né? Eu não sinto. Não, não, não. Quando a mulher... Opa! Quando a mulher tá afim, ela dá sinais. Eu também sou uma elérbio, mas... Tem mulher que você precisa de sinais de controlador de voo, né? A minha maldade também é grande. A minha maldade eu... Sempre pude. E aí? E aí? Subiu o apartamento dela. Subiu o apartamento dela. E aí ela... Falou. Não tinha nada na geladeira lá e tal. Ela pegou e falou. Vou pedir uma pizza. É real. E aí ela pediu a pizza e foi tomar um banho. Mas você tinha nada na geladeira? Não, não. Tava tipo... Elevador, tudo normalzinho. Entramos, daí... Aí que tá. O papai é muito caralho. Caralho, papai gosta. Chega, tá? Eu acho que é aí que criou a expectativa, cara. Porque ela foi tomar um banho enquanto... E te deixou ela fazendo o quê? Ela foi tomar banho. Ela foi tomar banho e eu fiquei ali esperando. Aí eu fiquei nervoso, tá ligado? Eu também ficaria, tá? Muito. Tu? Tu ficou o quê? Eu uso. Mãe, mãe. Que mentira do cara. Eu já tava... Ai, mada. Até o talco. Biscão é mada. Vou te falar que no caminho do elevador até entrar no apartamento... Tava rocha. Tu tava querendo. Tava. Do elevador... Tipo, no caminho do elevador eu falei... Caralho. O banho é que estraga. Então, foi no banho. Foi no banho, será? Que conversa, miséria. Tá a cabalharina do Faustão. Nada estraga. Ele não gosta de tomar banho. Ela pode ficar na chuva. Ele não gosta de tomar banho. Foi no banho, foi no banho. Ela que foi tomar banho. De novo, tá me fazendo raiva. Ela foi tomar banho pra cá. Sim, senhor. E aí ela entrou pra tomar banho. Hum. E aí na hora que ela saiu pra tomar banho... Agora chega a estar paralisada. É, eu fui dar uns pega nela, hein. Tu foste lá no banheiro? Não. Na hora que ela saiu. Chegou pra contar? Desculpa, papai. Daí ela tava dando uns beijos, gente. Começou a dar uns beijos. Então, tem a... Licença. Ela falou, ela falou. Toma um banho. Tu tava fedendo. Miserável fedorento, velho. Eu tinha ido gravar. Eu falei que o que brocha dele é o banho. Então, aí vem a questão. Pô, rapaz. Tem que falar pra todo o Brasil. Porque foi aí que foi a cagada. Porque na hora que eu entrei pra tomar banho... Eu boto a radulha ou a carramora quando você entrou? Tá, cuca. Já tinha que estar fedendo. Tava meio a bomba. Oxi. Na hora que eu fui tomar banho, eu falei. Ah, bicho. Tô com uma bailarina aqui, né? Do Faustão. Faustão. Já sei o que ele fez. Já sei. O que que você não falou? Porra mesmo! Eu fiz, eu fiz. Eu sei, eu imaginei. Fala tu, eu não vou dizer nada. Depois o papai mete a mola. Eu falei. Vou tocar um punhetão. Pia, que desgraça! Vamos lá, Brasil. O pau já tá meia bomba. Fecha a caixa, por favor. Ele vai explicar. Fecha, fecha. Obrigado. Obrigado. O pau já não tá de confiança. Você vai e bate um punhetão, meu amigo. É porque, geralmente, a segunda não dura mais? A segunda faldinha dura mais. A segunda? Eu falei, pô, a minha segunda vai ser a primeira com ela. Eu quero dar show. Sem réia começar na segunda. É. O bicho é perverso. Aí o que que aconteceu? É perverso. Ela pegou... Ela... A pizza chegou. Tocou o intervalo. Ela desceu pra pegar a pizza. E tudo descascando. E opa! Mandando ver. Aí eu toquei um punhetão. Demorei pra gozar no punhetão. Pique desgraça. Não deixa o bebê, pô. Aí eu tô... Escontar essa conversa mais, não. E aí que vem a merda. Porque... No que eu toquei o punhetão. Pinha. Terminou. Eu tomei um banhão. Aí chegou a pizza. A gente comeu a pizza. E foi de ruim essa desgraça? Calma, mano. Aí eu comi a pizza. Aí a gente sentou no sofá. Começou a se pegar e tal. E o pau enroladinho. E o pau enroladinho ficou. Rapaz, eu tô com tanta raiva desse sujeito. Não é? Tentou. Fez tudo. Fez tudo. O bucho de cartão... Mascou, mascou. Um murcho. Sabe? Ficou uma maria mole na boca. Ele sabe como é que fica. Não é uma história muito legal. É mesmo não. Não é mesmo não. Se capa o peito. Eu dormi lá. Então daí eu dormi lá. Ela vem. Foda aí que é... Ela pegar aí. Ah não, relaxa. Volta aqui. Volta aqui, pá. Você não dormiu lá não. Corta essa miséria. Não, dormiu não. Não tá com aquilo que você dormiu lá e não passou a chibata. Não dormi, cara. Mas no outro dia não levantou? Então, daí no outro dia foi. Aí foi. Aí comeu? Aí sim. Glória a Deus! Mas não funcionou. Não funcionou assim. Não, não ficou 100%. Comer a pica ainda? É, nem a pica. Sai como você finge que tá aí? E pra que tu fosse bater aquela punheta, pelo amor de nossa senhora? Acho que foi a pior punheta da sua vida. Foi uma desgraça, papai. Foi. Foi a pior punheta da vida. Da vida. Da vida. Mas você bateu a punheta pensando nela ou em outra pessoa? Nela. Ah, isso que fodeu. Não, será que ela passa? Depois ela deitou, deitou. Não deitou. Não deitou. Não deitou. Não deitou. Aí ia demorar com só a desgraça. Aí era Dias. Olha que me dá o final. Era Dias. Se quisesse demorar mesmo, eu pensava no louro. Aí é que demorava. Não, não, não. Não, não, não. Puta que eu quero saber. Não tem que contar porra nenhuma. Eu quero fumar. Eu quero fumar e beber. Pô, meu irmão. Esse bicho não come ninguém. Eu não bebo, não fumo nada. Hum. Conta aí. Cara, tipo, foi a pior. Foi a pior. Foi a pior. Foi a pior. Foi uma desgraça. E aí vamos pra parte Cé Corno? E aí vem outra história. Só desgraça na vida dele. Quem descobriu que ele era corno depois dele? Eu. Tá fazendo show em São Paulo. Eu tava fazendo show em São Paulo em Hilários ABC. Duas sessões. Duas sessões. Acabou a primeira sessão, fizemos um show incrível. Aí eu subi no palco. Errem. Quando acabou a primeira sessão, eu desci. Agradecimentos. Quando eu cheguei no... Camarim. No Camarim, tem esse rapaz chorando em pratos. Eita que chorei. Eu tô lembrando mesmo, porra. O que aconteceu, Jericó? Ele falou... Ah, eu vou jogar o Dom Maqui Fictício. Sabrina tá me traindo, Sabrina. Por que Sabrina, por que Sabrina? É o nome frictício. É o frictício. Sabrina é feiticeira. É o nome frictício. Meteu Gaia. Meteu. E aí tinha a foto do Priquitão dela. A mesma foto do Priquitão. Ela mandava pra mim de novo. É... Não disse que dá ficar batendo punheta. Eu quero fumar e beber. Não, essa é outra história. Essa é outra história, cara. Mas não, era uma menina muito gata. Só que o que aconteceu? A menina era bonita. Muito bonita. Muito bonita. Não, não, não. Ela era bonita. Ela era bonita. Ela era gata. Ela era gata. E o Sarah pegava e falava... Jericó, você tem um... Na época eu tinha o que? Um C3. Citroën, C3. Corro, bradinho. Graças de rir. Citroën. Não, olha só. O Jericó... Ele falou uma vez. O Jericó, uma mulher dessa aí não quer nada com um cara que tem um C3. Não, vamos lá. Cara, não é ser... Vamos ser realistas. Na vida. Sim. Porra, na vida. Mostra. O Jericó é um cara de família. É um cara de acidente. É um cara que eu queria que namorasse com a minha irmã. É mole. Ele é mole. Eu queria que se ele quisesse namorar com a minha mãe eu deixaria. Até porque não ia ofender porque o pau dele não sobe. Olha, tá vendo que ele quer? Vai pra namorar com ela, pra tu ver eu que é pomba. Não tem goiás pra minha mamãe, não. Tua mãe? Não entendo. Eu nem pago pra você tiver coragem de mim. Poxa, um favor eu faço até pra embaixão. Coito mais pra tua mãe. Com medo da puta. Mamãe, vou passar o nome do Pará. Voltando ao assunto. Venha pra Curitiba pra você ver o que é o inferno. Não vou com a parada. Pai, perde a linha, cara. E aí... Vamos controlar. O Jericó apresentou essa garota pra nós. A Sabrina. E aí... É nós fictícios. É, é, é. É fictícios, tá? E aí nós olhamos pra aquela mulher. O Jericó com pobre, com Citroën C3, com pneu careca. Vomitando almoço pra comer a janta. E aquela mina com o Jericó. O Jericó... Como é que tá a relação da minha Jericó? Ela falou... Será? Me dá o cu na terça-feira. A pessoa que dá o cu na terça-feira. O cabra que tem um Citroën C3. Essa pessoa não quer nada com nada da vida, não. Eu falei, Jericó, meu amigo, você sacava. Cuidado com essa mulher. Você sacava. Por quê? Eu falei, ela tá dando o cu na terça-feira. Porra, meu irmão. Terça-feira não é dia de dar cu. Tem nada a ver. A pessoa que dá o cu na terça-feira não merece esse peito. Quem mereceu o X foi tu. O que é isso, Balé? Foi, meu irmão. Você tava dando o cu na terça-feira. Por que esse cabra lhe rogar? Esse cabra tava... Ele já cantou que bruxou o cabalharinho do fachão, mas que não é. Essa aí é outra história. O Balé é uma coisa, cara. O Balé é uma coisa. Essa aqui era amor que ela amava. A gente tá falando de comer gente. Meu amigo. A gente tá falando de chamar no cipó. E é outra história. Ela não tava comendo essa doidinha que ele lhe rogava. Você tava comendo essa doida direito? Tava, porra. Tava aimando o cipó? Ele tá da lafiloso, velho. E aí foi apresentado. Por que você não tomou um comprimido daquele no dia que tava na bailarina? Ele tomava três por dia, meu amigo. Na época da bailarina eu tinha tanta lafira. Foi há 12 anos atrás, cara. Essa novinha que ele comia, novinha entre aspas. Ele tem 45, a menina 25. A sorte da misé. 20 anos de rola que você tem a mais que essa menina, meu amigo. É, mas... Isso não vai dar certo. Só que eu não quis solar porque eu não queria ser uma pessoa... Licença, papai. Claro. O brinquedinho da mulher é de cachá e o do homem é de aimar. Quanto mais velho você tá, mais difícil de aimar. Não é verdade? É total. Agora você deu mole com a parada da bailarina, meu amigo. Esquece a bailarina, parada. Não, eu já tô passando... É outra história. Eu vou participar desse mais logo que eu tô passando mole com a parada da bailarina. Quero ir, não faço... Voltando. Volte. Essa menina aí era pra casar. Tava apaixonado. Ele tava mesmo. Tava, tava, tava. Pô, tinha... O alemão, você... Todo mundo tinha mostrado. Eu tava focado, tava fazendo tudo e mais um pouco pra mim. Quando ele chegou no camarinha, eu tava chorando. Então, é que daí foi tipo um dia que... Como você tá num relacionamento, você... Às vezes troca foto. Troca, né? Mandei um nudes, manda nudes... Oh, que safado. Ela mandou pra mim, daqui a pouco tô eu ali, cara. Daqui a pouco o cara começa a mandar. Um outro cara que eu não conheço. Não o cara me manda nudes. O cara entrou, mandou pelo Instagram. Bem assim. Pô, cara, eu tenho que te mostrar um negócio. Desculpa aí. Eu falei, cara... Tipo, tem muito... Entra muita... Muitos vírus, muita gente mandando coisa. E esse... E esse cara, tipo assim, me mandando e... Tipo, me stalkeou e aí chamou atenção. Fui ver quem que é o cara. Aí o cara... Todas as fotos que eu achava que era só pra mim... Ela tava mandando... Mandando pra esse cara. Aí o cara tava pegando e... Essa menina eu sou o que ela era. Com que que ela era, cara? Eu sei. Essa menina gostava de bater em você às vezes, irmão. Gostava. Dar umas tapas no meu negócio, no meu negócio, no meu peito. Não, não, não. É porque eu tenho umas mulheres que são sadomasoquinhas. Sabe o que é sadomasoquinha? Oi! A gente vai falar uma coisa certa. Por isso que eu não falo certa. Quero beber e fumar. Eu vou beber e fumar. Não! Quando eu quero falar uma conversa certa, dá uma queima na minha perna, numa câmara... Eita, desgraça. A dor da miséria. Debaixo dessa mesa é ruim ficar na minha perna. Sadomasoquinha é o sapete. Eu vou beber, vai. Vamos botar uma mão. Fala, caralho. É bom, é bom. É pra isso que nós estamos aqui, cara. Mas eu não tô, não, pô. Cães da miséria. Sadomasoquinha. Conta o que que é um sadomasoquinha. Uma pessoa sadomasoquinha, quando ela gosta de meter o pau em você, ela mete o cacete em você. Eu tive uma negra que era sadomasoquinha. Meu irmão, eu apanhei tanto dessa doidinha, velho. Que menina renda de galera. Ela dizia assim, agora eu vou lhe amarrar. Eu digo, sim. Mas mesmo eu derrubo, foi. Eu disse, mas não deu um morcego. Não deu só uma laçadinha. Porque se eu quiser me soltar, né? Ela deu um morcego com acórdia. Ela amarrou minha perna, amarrou tudo, amarrou a minha outra perna. Aí ela, do nada, ela tava tão boazinha antes de me amarrar, velho. Depois que amarrou. Uau, uau! Eu disse, que é isso, rapaz? Volta, minha amiga. Cadê você, minha amiga? Ia lá com uma desgraça de uma chibata na mão, velho. O povo daqui do sul tem uma brincadeira meia chata, sabia? Ela amarrou eu. Mas eu levei tanto do cacete dessa menina. Ela disse, para, calma. Eu estou realizando uma fantasia minha. Eu digo, a fantasia é sua, minha irmã. Uma outra pessoa. Eu não quero participar com você, não. Me solta dessa cama. Não queria soltar, não, pô. Eu disse, me solta, minha irmã. Ela falou, calma, pará. Eu disse, minha irmã. Comecei a gritar. Um hotel rei que tem lá em Iguaçu. O Campo Grande. Ainda bem que o porteiro é meu amigo. Que eu comia outras pessoas lá também, às vezes. Quando dava as vezes. Ela comecei a gritar. Tio! Tio! E ela foi lá embaixo do pará. Pegou um pano. Botou um pano na minha boca. Eu amarrado. Falei assim, não, demônio essa moleque. Que satanã. Rapaz, botou um pano na minha boca. Eu disse, parai. Eu tenho fantasia. Porque eu sou uma pessoa sadomasoquinha. Eu disse, você é o que, rapaz? É sadomasoquinha. Eu disse, não. O problema é seu, irmão. Você é essas paradas aí. Rapaz, eu não sei porque. Eu me lembrei. Rapaz, ela deu um pano muito grande. Pegava na minha pomba doida. Era cada mordida nos meus ovos. Sadomasoquinha. Sadomasoquinha. E quanto mais eu reclamava, mais ela me mordia. Ela gostava que eu gritasse. Eu tive que ficar um bocado do tempo levando pau e aguentando. Porque eu vi que quando o marre eu disse, ai, ela... Ele tá gostando. Você tá gostando de todo nome? Eu me soco. Onde ela arrumou a mascota forte, velho. Aquela menina... Um nó de marinheiro. Ai, cara, muito bom. É bom o quê? Sadoomasoquinha. Pessoas perigosas. Eu vivo pra isso, cara. Vamos lá. Volta na história do cu. Não, bicho. Tem pra onde ir. Acho que a mulher devia ser sadoomasoquinha mesmo. Você não deseja iniciar uma parada? Não, não, não. Desejo isso pro inimigo, cara. Porra, aquele dia... Deseje não, meu amor. Não, cara. Vou falar uma parada. Isso é... É, é. De coração, só um pouquinho parar. Que isso é real. Sim, sim, sim. Porque foi um dia muito foda, cara. O dia que eu descobri... O dia que eu recebi a galha... Mano, naquele dia, o dono do Hilário sentou pra conversar com a gente, né? Sim. E aí queria a proposta de montar o comedy. Sim. Pô, tava uma resenha muito foda, cara. Tava legal. Tava fechando o negócio. E aí eu tava bem... Tava fechando o negócio. É. E aí eu peguei... Será? A gente fez ainda a segunda sessão. Depois de ser couro. O cabaco faz um show sabendo que é couro. É. Mano, eu entrei no automático, cara. A gente fez a segunda sessão. O cabaco fez show sabendo do chifre, mano. Terminou o show. Isso é um profissional. Esse cara aqui, irmão. O Bial... Conversa com o Bial e é meu zóvo. Eu duvido que o Bial leve um chifre e entra ao vivo. Vendo a santa da mozoquinha, manda... Lembra dela não, irmão. Isso é porque eu fui uma lembrada dessa miséria. Mandando foto pros outros. Irmão, a gente terminou. Terminou o show. E aí... Eu voltei pro hotel. Esse cara foi pro hotel. Mano, a gente ficou no quarto. Comprei um lanche. Um lanche de cerveja. Lanche de cerveja. Irmão, irmão. Parabéns. Parabéns. Eu não te vi saindo de meu dia aí, não. Não, cara. Parabéns. Cara, eu fiquei... Eu falei, não, vou pro hotel. Fui correr, comprei um lanche de cerveja. Comprou a cerveja, a gente ficou no quarto. Mano, eu chorava. Ele falou, desliga essa porra do celular aí. Ela chorava. Ela chimia. Eram os cabelos do cu que doía. Ela chamava... Vamos dançar tudo no, tudo no. Tudo com dedo no cu. Uau, 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 uau. Quem assiste esse vídeo no YouTube, vai lá na última foto que ele postou e comenta assim, sadomasoquinha. Sadomasoquinha. Só para a gente saber se o pessoal assistiu ou não, para lá, teu Instagram, não aprendeu ainda, né? Pode falar para mim. Arroba o Emerson Pará, que é com W. O Emerson Pará. É. Considerações? Considerações, foda-se. Adeus. Obrigado, Deus. Até logo. Até. Dê like. Porra, isso aqui mateu. Dê like. Morra, mas tá forte. Oxe, eu bebo esse sono que eu já bebo. Curta o vídeo, compartilha, comenta. E até a próxima. Sadomasoquinha. Vai. Vai. Lá, caçado, masoquinha. Cada mordida no ovo, eu amarrado, foi rindo. Já acabou o vídeo, você sabe, né? Já acabou. Agora tá preto e branco. Apoi, sabe o que ela me dizia? Agora tá em preto e branco. Deve tá. Cara, não. Toda a missa. Contra o que ela fala. Vai, tira, tira. Não acabou, mas... Não, ela te bateu o rio. Acabou mais. Você só falou que você tirava. A chamãe de um dia abraço. Ela fez coisas comigo. Ela fez coisas. Mas o pior é que ela queria justificar. E ela dizia, mas eu sou o Sadomasoquinha. Eu disse, minha irmã, essa parada é com você, amigo. Não me solte, amigo. Ela disse, ou para, ou para, você aguenta. Eu digo, aguento. Não, irmã, tome pau e mordida. Para botar a dedo do cu, para. Para, não vai montar mais. Eu não quero saber mais. Botou não, amigo. Botou. 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 Sadomasoquinha, bora. Você tava amarrado. Sadomasoquinha. Pera que alguém vai colocar a dedo no cu da gente. É, gostar de meter o pau. Gostar de meter o pau com a chibata. Com a chibata preta. A chibata da desgasta, pô. A chibata é pronta. Porque aquela chibata de dar em boi. Eu perguntei uma hora pela senha. Eu grito antes. Aonde desgasta, pô. Essa chibata. Aquilo é feito de virola de pneu de caminhão, amigo. E eu levei tanto do pau com aquilo, bicho. Eu tô te falando. Mas valia a pena a pombada? Que pombada? Ela só batia? Ela só pelo prazer. É o dela. Depois, sabe o que ela fez? Depois, ela começou a bulir no gingal, sabe? Gingal é o nome da minha pomba. Como é que é? Gingal, o nome da minha pomba. Gingal. Aí eu fui mexendo no gingal assim. Aí eu já chorando. Não, bula nele não. Faça mal pra ele não. Porque já tinha metido o pau. Aí começou a bulir na minha pomba. Diz que é essa bicha pericote a minha pomba. É amarrada. Tira essa caixa e eu quero ir. Não. Sai. Tomar no cu. Que mulher filha da puta. Cada demônio que você acha dessas... Eu sou sábio masoquinha. Vai tomar no cu, rapariga. Viciar. Vem tomar tratando dona Fabrícia. Olha, velho. Vou dar uma cor pra você. Aquela mulher só pode descer do satané. Só pode descer do satané que mandou aquela descança pra minha vida. Mas para! Tchau. 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 Tchau.